E aí galera do Tecle, hoje trazendo para vocês mais um lançamento da Samsung, é, a Samsung já anunciou que vai chegar ao Brasil pelo preço de R$ 1.300,00, o novo Galaxy J7 Prime 2, esse aí que você está vendo aí na tua tela, essa é a caixinha do J7 Prime 2, vocês estão vendo que aqui é da Índia, esse vídeo é da Índia, mas mesmo assim eu estou trazendo para vocês conhecerem aí esse novo smartphone, então o cara está fazendo um unboxing aqui, você já vai visualizar como é esse novo smartphone da Samsung, Esse smartphone ele também tem TV digital, praticamente as configurações desse smartphone da Samsung são idênticas ao J7 Prime, que foi lançado aí em 2016, no final de 2016, O que a Samsung fez nesse novo smartphone? Ela deu uma remodelada nele, nas câmeras, basicamente isso, e claro, incluiu uma TV digital nele, coisa que não tinha no outro, as modificações que foram feitas neles, provavelmente vão tornar ele também um grande sucesso de venda, mesmo porque a Samsung já anunciou que vai incluir nesse smartphone, no lançamento já desse smartphone, o assistente Bixby, outra coisa também que eu achei bacana, você vê, estão lançando esse smartphone na Índia, China, e está vindo para o Brasil também, a Samsung agilizando aí a entrega desse equipamento também para o ocidente, O processador desse é um Exynos 7870, com 8 núcleos, o corpo dele você já está vendo, metal e vidro, eu falava do processador, velocidade de 1.6 GHz, a memória RAM foi mantida de 3 GB, a gente já mostrou aqui, o armazenamento também continua de 32 GB de memória interna, podendo se expandir com até 256 GB, a bateria dele também foi mantida por 3300 mAh, e é bem parecida com a geração passada, o J7 Prime convencional de 2016, que foi o campeão de venda, provavelmente esse também deverá ser um campeão de venda, vocês podem ver que ele entrou com o Android Nougat, pois é, isso também foi mantido no J7 Prime 2, Android Nougat, podiam ter lançado já com o Android 8, né, mas não foi isso que aconteceu, outra coisa também que foi mantida foi a tela, ela continua sendo uma tela TFT, não é uma tela AMOLED, como normalmente a Samsung vinha lançando aí nos seus novos smartphones, a câmera principal tem 13 MP, a outra também tinha, e a frontal tinha 8, e agora vai ter 13 MP, também com abertura 1.9, isso é legal, a Samsung sabe que os seus usuários adoram câmeras fotográficas, então eles melhoraram a câmera, continua sendo Dual SIM, ele vai ser vendido no Brasil nas cores preto e dourado, e as vendas devem começar aí no final desse mês de abril, já início do mês de maio, você já vai encontrar ele aí pelas lojas do Brasil, ao preço de 1300 reais, está valendo esse preço? Não, está caro, espera, se está querendo trocar, gostou desse smartphone, espera, compra ele mais para frente, lá para agosto, setembro, ou até no natal, aí esse preço vai encaixar numa realidade, que eu entendo que seja aí na faixa dos mil reais, o ideal para pagar nesse smartphone aí, não mais que isso, então por isso que eles lançaram a versão 2, melhorando a câmera, incluindo a TV digital, claro, para chamar a atenção dos seus usuários, e, claro, continuar vendendo bem, como eles têm vendido aí o J7 Prime e o J7 Prime 2, claro, que com a venda desse novo modelo, o preço do J7 Prime deve baixar ainda mais, o que vai se tornar ainda mais interessante, então pensa bem, está pensando, de repente, em comprar o J7 Prime 2, por que não, de repente, encarar o próprio J7 Prime? Ah, mas você curte TV digital? Então vai de 2. Ah, eu não curto TV digital, não faz diferença para mim? Então vai de J7 Prime, que ele continua sendo um bom equipamento e uma boa opção para você que está pensando em trocar de smartphone. Gostou do novo J7 Prime 2? Tela de 5,5 polegadas, tela Full HD, algumas coisas foram mantidas, Android 7 instalado, ah, vai ter a atualização para o 8? Não sabemos, vocês sabem que a Samsung demora sempre para atualizar os seus smartphones. A novidade básica dele é que vem com TV digital, está com umas câmeras melhores, mas o resto é o mesmo J7 Prime, ok? Obrigado por que você está seguindo o canal, conte o que você achou aí do novo J7 Prime 2, clica ali no sininho para receber notificação de vídeo novo, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, e muito obrigado aí por que você está com a gente. Valeu, até o próximo vídeo.